O Ogseus chegou aqui no servidor chinês e eu joguei com ele e cara, se eu não conseguir mostrar pra vocês como ele tá OP, eu não sei o que que eu faço pra tentar convencer isso da galera que está assim, não achando que o Ogseus vai se tornar um personagem meta. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do NENG, Sunset Awakening, ele tem aí como bônus pavilhão 15% de vida pra todo mundo, 12% de cura, vai aumentar bastante a cura, a cura que tá no meta aí com o Hipp, no Saori, provavelmente o Ogseus também entrará no meta, então é um bônus muito importante mesmo que você não jogue com o Ogseus, o Ogseus tem a vantagem que é o único SS que dá pra jogar mesmo com baixo upskill, uma build de 1-3-2-1, você já vai poder utilizar a maioria das estratégias dele, né, então é um personagem relativamente barato pra você jogar, referente ao bônus, que a galera até comentou no meu vídeo de atualização hoje de manhã, O NENG, o Ogseus tá no Global, não sei o que lá, não sei o que lá, tá, eu acho que eles colocaram incorretamente aqui o Ogseus, lá no cócice do Global, se vocês forem lá, estará lá o Ogseus, dá pra ver seus bônus e tal, Mas, é, talvez possa ser tipo um easter egg, pra levantar um pouquinho do hype, porque no chinês vem antecipado, né, e a galera do Global não gosta, né, do chinês, porque no chinês vem antecipado, eles gostariam de receber as novidades primeiro, né, uma realidade aí, né, de bastidores, Mas, enfim, eles colocaram lá no Global, junto com o chinês, achei isso bacana, porém, no Global a gente sabe que só vamos receber no evento de aniversário, já que o Ogseus é o CR de aniversário, aniversário é mês que vem, vai chegar no mês que vem, Mas os bônus já dá pra você ver, aqui é 1000 de PV, resistência a dano cósmico, resistência a dano físico, aqui é cura, aqui é velocidade, e aqui é 200 de ataque cósmico, em resumo, o bônus dele, provavelmente a peça dele mais cara é essa daqui, mas não tenho certeza também, né, que é o... é bastão, isso aqui não chama bastão, né, qual que é o nome dessa arma aqui do Ogseus? E agora eu vou mostrar uma replay e vou jogar duas gameplays comentando aí sobre o que que eu estou achando do Ogseus, tá, o Ogseus é um personagem que eu estou achando muito AP, tá, muito AP mesmo, É, porque hoje ele, além de um curandê, ele se tornou um buffer, cara, ele tá oferecendo também várias estratégias, no início da luta você já analisa o que que seu adversário tem, pra você já ativar o seu segredo extra, que ele ativa somente na primeira rodada, não é necessário ativar o tratamento, né, muitas vezes, talvez se o cara ativar o Orfeu, que a galera já se cura sozinho, deixa eu diminuir a velocidade aqui, vamos enfrentar o Oneiros aí, né, que como tu já viu, eu venci o Oneiros, porque ele é um deus, mas não é imortal, então aqui eu ativei o Ressurreição e ativei o Estilassamento, por quê? Com o Estilassamento eu vou bufar o dano de toda a minha equipe, infelizmente ele nerfou ali o Orfeu, eu não sei porquê, o Orfeu nem atacou ele, e ele atacou o Orfeu, então é uma atiração isso daí, então o Orfeu ele vai ficar limitando o dano somente no Oneiros, bufei o meu time, tô usando a vibe do Desacelerador também, então ali, o Aldebaran, ele está atacando com dano bufado, normalmente esses buffs em área é melhor pra personagens que causam multi-hits, vários hits, né, ou causam dano em área, então olha só o dano que o Motanato vai causar, maior do que o inimigo, causou aí acho que 22 mil, ou não lembro quantos que o Motanato do inimigo aqui causou, tá, aí já tô curando o meu time, tá vendo, é uma curinha mais porquinha, né, mas tá curando o time, então por isso que não tem aquela necessidade de aplicar o tratamento, então você já começa aí como se tivesse três segredos ativados, tratamento, porém ele é parcelado, né, e nerfado também, eu coloco aí o revive, pra, por exemplo, aqui no Orfeu, ele já ativou o dano reduzido, ele vai atancar 25% de dano, ó, o inimigo bateu aqui 12, 14k, sei lá, o meu Tanato tá causando 20k, que aumenta 50% do dano final de todo mundo, e dura por duas rodadas, né, olha, ele já vai causar o dano dele cabuloso ali, faleceu ali o meu Orfeu, mas aí eu revivi ele, né, eu só não sei se o buff do revive, continuou depois que revive, isso aí, eu não consegui testar, eu tive pouco tempo pra testar, o Axios ainda tá curando, tá vendo, rodada 2, se ninguém tiver duplo turno, vai continuar curando aí também, eu não preciso usar o tratamento na roda da 1, você usa as outras estratégias do Axios, você vai colocar veneno, você vai bufar, você vai usar o choque, mas aí eu coloquei o tratamento extra ali, porque, né, dois ataques em área de inimigo é foda, né, então, tive que usar aí um tratamento também, então, olha só, tá assim, muito AP, eu usei aqui o Orfeu, porque na próxima rodada ele já vai poder causar dano, né, o meu Tanato e o meu Orfeu estão anulados na roda da 1 e na roda da 2, mas ainda lembrando que causa dano no Orfeu, aí ó, o meu Shum tá bufado, por causa do estilhaçamento, então, olha o dano que o Shum já deu uma causada aí, né, lembrando que nem estourou a corrente do Shum, né, ali foi praticamente o dano do Oneiros e do Tanato sem área, então, ali o Tanato de novo, sem causar dano, só no Oneiros, mas ele tá com o combinho de June, Saoro, então, é bem complicado, lembrando que é assim, ó, o problema do Oneiros, ele anula o dano, mas o dano compartilhado da June, cai nele e ele toma dano, tá, olha o dano extra ali, ó, do Shum, top, aí eu já vou usar aqui o estilhaçamento, novamente, o Odisseus, o Odisseus, ele tem um início de luta muito rápido, ele faz muita coisa, rodada 1, rodada 2, é muito rápido, porque às vezes você não vai usar o tratamento, acaba que você vai usar as outras estratégias dele, de buff, de choque, pra nerfar o dano, a vida do inimigo também, né, eu não usei nessa luta em específico aqui, mas vamos ver se eu testo aí alguma luta, pra você poder causar mais dano, principalmente com o Orfeu, com o Shum Divino, que eu tô testando aqui, lembrando que o ataque em área do Tanato é indiferente, se o inimigo tá com defesa nerfada ou não, então isso aí já é uma zika, aí bufei meu time todinho, o Tanato com ataque bufado, causou agora 23 mil em todo mundo, vamos lá, vamos ver o que é esse Almoneros, de novo rebentando aí todo mundo, consegui tancar, consegui curar todo mundo, né, que o outro faleceu e ele curou, ele tem buff de cura, né, se eu não me engano ele já recebe buff de cura, então ele tá curando ainda mais do que o normal, aí tá continuando o inimigo ali, ah, tá vendo que tá ativando os efeitos de cura? Eu não entendo por que que tá ativando os efeitos de cura, o único que eu entendi é que ele só ativa isso 3 vezes, já estamos na rodada 4, né, então vai aí o Shum buffado, deu ataque, horroroso o dano, porque ele tá com o anula dano ali do Orfeu, né, do Oneiros, se eu não me engano o Oneiros, na sua skill que causa menos dano em área, ele reaplica o anula dano, tá, bufei aqui a minha defesa, quando eu uso o tratamento, é uma coisa que o Oneiros tá tentando dar ataque em área, mas como eu tô com buff de defesa, eu vou sofrer menos dano também, então isso aí é uma outra vantagem aí, ó, explodiu ali o Thanatos com o buff do Oneiros, do Oneiros também, e aí, fi, sucesso, sucesso, cara, é muito da hora, eu não sei se vocês conseguiram perceber o tanto de jogada que o Orfeu ofereceu, o Orfeu, o Odisseus ofereceu aqui para o meu time, ele ofereceu o buff de dano aí para a maioria da galera, nerfou, aí, o, a, com desacelerador, a velocidade dos inimigos, nerfou o dano do inimigo causado de mim, porque eu bufei a minha defesa com o tratamento, cara, então, assim, eu sei que muitos jogadores percebem, principalmente quando o personagem tá jogando, né, tá atacando, tá causando dano e tal, o Odisseus não, ele fica, você tem que entender as poucas coisas que ele está fazendo em prol da sua equipe, então a gente vai fazer uma gameplay agora, agora, a replay ficou bem longa, eu vou fazer só essa gameplay, aproveita esse momento para deixar aquela moral, com o seu like, com a sua inscrição, se possível compartilhar, eu espero que eu esteja contribuindo aí, um pouco com o Odisseus, é foda, ah, eu acho que eu tenho que ativar o... como é que fala? Eu tenho que ativar o plano, né, eu tenho que ativar alguma coisa para... para vingar, esse sistema aqui não vai dar não, vamos de novo que eu tenho que ativar o... algum segredo para ele começar a ativar os efeitos dele de cura, então vamos de novo. aqui eu estou querendo usar um time menos roubado também, tem um Sukiô para deixar roubado, mas não quis colocar um Tanatão F5 no lugar do Shijima, a falta merda da fada do Pântano, aí você ferra tudo. Ok, coloquei a fada aqui no Shijima, não é a melhor opção para ele ser um atacante, mas é o que a gente vai usar. vamos ver o que vai acontecer nessa daqui. O foco aqui é usar o... o estilhaçamento, né, para ver se a gente bufa o dano aí de todo mundo, então vai ser a Frodite, Shijima, Aldebaran aí bufado, até mesmo o Sukiô, depende se o Sukiô do inimigo vai conseguir dar kill em alguém ou não, né, que tem esse BO também. Então ele já foi no Sukiô, não usou uma estratégia boa, né, porque você tem que usar dois selos no Sukiô, e não um, como está aqui. Estou ali no Aldebaran, vamos usar aqui o estilhaçamento. Eu já vou desacelerar também todo mundo. Eu posso ter algum efeito adicional aqui, eu vou colocar ressurreição. Cara, olha só que delícia, você já pode ativar ressurreição e ativar uma estratégia extra e ainda se curar, né. Vamos ver aí se, ó, bate nele. Já desacelerei todo mundo. Isso aí, ó, o Aldebaran aumentando o dano do inimigo. Ah, o Sukiô, ele não se cura, né, infelizmente. Mas agora nós vamos com o Sukiô bufado, ó. Olha, ele está com... Eu não sei se o buff do Sukiô, ele... O buff do outro dura um tempão, né. Vamos ver aqui se vai dar certo agora. Olha, que é isso. Durou duas vezes a confusão. Beleza, bateu ali. Vamos continuar aqui. Parece que o buff é por duas rodadas, né. Como eu imaginei. Vamos só garantir aqui que ele faleça. Vamos atacar aqui. Então, beleza. Olha, aí eu estou aumentando o dano de todo mundo. E eles estão se curando. Vocês estão reparando que estão se curando? Exceto o Sukiô por motivos de... habilidades, né. Aí, o time do cara está muito estranho, velho. Que time é esse que ele está usando ali, ó. O Geo Devil Divino. O Geo Devil Divino, estilo Divino sem escudo. Nada a ver esse cara. Vamos agora com a Frodite. Que ela curou. É, com a Frodite não brilha muito não, né. Com a Frodite ia ter que curar depois do ataque. Não é antes, não. Beleza, aí, ó. Curou de novo. Vamos ver o que ela vai fazer aqui. Se ela vai dar um reset em alguém ou não. Lembrando que eu estou com o Revive ainda aqui, né. Reviveu o Sukiô é flopadíssimo. Tem esse lance também do Odeceus, né. A galera vai querer focar ele primeiro. Para que... Para que ele não ative os seus planos, né. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou curar... O meu time. Curando o meu time, vou aumentar a defesa de todo mundo. E eu posso fazer esse loop de... Aumentar a defesa de todo mundo. E aumentar a cura de todo mundo. E aumentar a defesa de todo mundo. Olha que loop top. Deixa eu ver se eu consigo eliminar esse... Esse moço aqui. Vamos lá, vamos de novo. É, aqui está difícil eliminar o Shiryu. Está difícil eliminar o Shiryu. O Shiryu vai ativar. E deixa ele ativar, então. Então, olha o tanto de buff que ele está aplicando. Ainda tem a ressurreição, né. A ressurreição, está aplicando aqui, ó. Todo mundo aí, que estiver comendo 60% da vida. Está tomando dano nerfado. Esse Hypnos também está aplicando um negócio em todo mundo, cara. Hypnos, demônio. Vou deixar o Shiryu ativar para lá e... Depois a gente se vira. Sacrifica ali a Artemis. Vamos ver. O Sutil só não pode falecer. Ah, deixa eu atacar agora o Sanatos. Ah, o dano deve estar bem flop, né. Como vocês podem ver, né. Eu deve ter colocado uma roca nele, né. Então, beleza. Vamos atacar, então, aqui a Artemis. Faleceu. Nem reviveu. Nem reviveu, galera. Nem reviveu. Não entendi o que aconteceu. O que o imune ao revive do Occeus, cara. Acho que não é dúvida agora. Então, a gente já vai aqui tirar o Tanato do Reset. O Shiryu vai proteger somente ele mesmo. Aqui já acabou o meu buff de dano, né. Então, eu vou usar o meu estilassamento aqui para buffar o dano da minha equipe. Eles ainda permanecem. Eu posso usar ainda o choque, né. Olha só. Eu posso usar três efeitos. O choque para aumentar o meu dano causado nos inimigos também. O tratamento para aumentar... Para reduzir o dano causado pelo inimigo. Tá vendo que é muito jogado, galera? É muito jogado. Deixa eu já garantir que esse Tanato vai aparecer aqui, ó. Depois a gente se vira com os demais. Ah, ele complicou o Chiquinho ali, né. Ah, ele complicou o Chiquinho. Mas a gente vai ver o que vai acontecer aqui. Problema que o choque aqui, ele quase ninguém usa, né. Atar skill e tal para usar o choque. Vamos usar aqui só para prolongar. Como é que esse Tarnato está insuportável, esse Tarnato. Esse Hipnos, velho. O Hipnos está anulando ali os personagens. Esse Aprodite ali, ó. Fazendo pouquíssimo dano. Olha lá. Ele está curando. Tá vendo que ele curou? É isso aí que eu não entendi. Se o Odysseus ficar curando assim, ó. Cara, ele inibiu de Júnior e vai ficar perfeito demais, ó. Você nem vai precisar de uma Saori dependendo da situação. Você pode deixar um time mais ofensivo com o time de Júnior. E substituir a Saori no time de Júnior também. Isso aí é uma coisa que... Vou ter que ver na tradução PT-BR, que na Chinês ficou meio estranho. Deixa eu ativar isso daqui. Vou tentar usar um choque aqui só para vocês verem. Já que eu estou com a vida toda curada, tá vendo? Ou parece que ele ativa essa pequena cura toda vez que eu uso um ataque, sei lá. Alguma coisa assim. Beleza. O Taurão já consegue causar dano aqui no Thanatos. Pô, mas essa confusão também. O Thanatos curou tudo. Não sei nem como ele curou. Ah, ele curou com Hipnus. Vamos ver se ele ativa aqui. Ativa, né? Porque... O Uxilus é roubado. Lembrando que ele ainda tem mais uma vida, né, galera? Só para vocês verem como o Uxilus está roubado. Beleza. Aí eu vou ter dupla... Dupla... Tratamento depois. Mas aí foi punk demais, né, velho? Ali foi punk. Aqui eu acho que deu... Deu hip, deu hip aqui, né? É, não. Ele fez eu reviver de novo. Mas eu não vou estender essa luta não, porque o vídeo está muito longo. Mas é isso aí. É o pontinho do Uxilus. O Uxilus que eu acho que... Eu acho que vai ser um personagem... Tipo, o Tier 2, pelo menos, tá? Eu também cheguei a testar ele nessa comp aqui. Eu não vou trazer para vocês. Mas estava, assim, bem tóxico mesmo. Dava para substituir a Saori. Tipo, eu com a Saori no time, por exemplo... Eu não curava o Uxilus. Eu só ficava bufando o meu time com o enxerçamento. E ficava bufando... Nerfando, né? A defesa dos inimigos. Com choque. Então, se você quiser usar o Uxilus, talvez... Dependendo da build, se você já tem uma cura... Você nem usa ele como curandeiro. Você usa ele como buffer, por exemplo. Então, no Tarnat, você estava causando mais dano. E tal... Estava nerfando a defesa do inimigo para o sangramento do Albáfrica causar mais dano. Porque, embora o sangramento causa metade da vida máxima do inimigo, mas tem redução de defesa. Então, menos defesa vai causar mais dano no sangramento do Albáfrica. Cara, está muito, muito da hora mesmo, tá? O veneno, né? O veneno... Não está assim. Está oportuno... O veneno que menos mudou, na verdade, tá? E eu não tive a oportunidade de utilizar também o estirassamento, que é a quebra de shield. Esse aí, eu só encontrei um shield divino. O cara estava no automático. Foi uma gameplay mó paiozona. E aí, eu nem quis mostrar para vocês. Beleza? Esse aí é um pouquinho das minhas primeiras impressões, tá? Comenta aí o que vocês acham. E eu vendo o Ogseus, nos DG, no Jamiel, gaga aí para vocês. Beleza? Porque eu estou bem hypado. Quero ver o que a galera vai usar nos duelos galácticos. Mas, se você ainda acha que o Ogseus está ruim, comenta aí embaixo. Gostaria que você saiba por que você está achando aí o Ogseus ruim. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti